Nesse vídeo eu vou dar mais uma dica sobre a questão da limpeza do seu piercing, tá? Então, vamos lá. O piercing, ele tem que ficar o mais paradinho possível. Então, vocês já viram aqui, eu já falando várias vezes, que não é pra ficar rodando, não é pra ficar tirando casquinha, não é. Mas a lavagem, ela é extremamente necessária, porque você precisa tirar ali daquela região, toda aquela secreção que fica. Não é pra você arrancar, ela vai saindo, ela vai ficando molinha, com banho, eu mesma já falei, eu uso o Sopex, boto um pouquinho na mão e dou uma massageada no lugar bem de leve. Mas a minha dica de hoje é, quando você for fazer essa lavagem, não dobre a sua orelha, não fique fazendo assim. Tem muita gente que não limpa no banho, prefere limpar depois no espelho, com a ajuda de um cotonete, não tem problema. Mas você só não pode ficar virando a orelha assim, ó, virando a orelha pra limpar atrás, porque tudo que você mexe nesse piercing, ele vai dar problema depois. Aí você me pergunta, ah, mas aí, como é que eu vou fazer então pra lavar? Ah, se eu não posso, eu prefiro lavar na frente do espelho e preciso virar pra fazer a limpeza atrás. Bom, o que eu fazia, na época que eu tava no meu processo de limpeza, eu usava um jatinho de água e ia apertando aqui, limpando a parte de trás. Bom, era assim que eu fazia para não ficar dobrando o piercing, porque isso atrapalha demais. Bom, era assim que eu vou fazer isso. E aí